E aí beleza jovens top 5 melhores armas únicas para farmar runas ilimitadas cara aqui na dinastia móvel armas muito top de bosses e mini bosses cara que vão ajudar você aí no seu farm aqui na dinastia móvel em cara para quem já é acostumado e fazer os farmzinhos aqui nos batizinhos Beleza então vou tá mostrando aqui algumas armas que vai né ajudar aí e são uma das melhores para poder tá fazendo este Far ok então é isso aí jovem melhores Farms bem rápidos que vai te proporcionar aí né milhões de runas rapidinho cara então se curtiu a ideia beleza se liga no vídeo se acomode aí e vem com Débora do chão Então bora lá sem rolar durante o vídeo vou explicando mais jovem Helden vamos começar aqui o nosso top 5 beleza no top 5 de hoje espada grande das ruínas habilidade única onda da destruição então Ok Elden Lodge né aquele sistema aí para o seu farm esquipe o seu talismã escraveiro de ouro usa o seu pé de ave em conserva dourada Ok que vai te proporcionar aí mais porcentagem de runas ganhas Ok lembrando que o farm que a gente vai tá fazendo aqui o que mostrando que as armas né únicas é somente né nos ETs a gente não vai derrubar o pasto não vai fazer nenhum pulo no limbo somente nos os ETs né os Farms e aquele sistema do respawn no local de graça então para mostrar para vocês que as habilidades melhores Ok esta arma aqui velho ela vai levantar né a espada para o ar e vai desferir um ataque contra o chão que vai causar uma onda cara gravitacional e vai destruir tudo cara olha só busca muito a distância velho sai varrendo tudo aí que está pelo seu caminho então farma aí muito rápido beleza quem tiver essa espada Ok e lembrando meu jovem Elden Lodge todas as armas que eu vou mostrar aqui Ok são dropadas aí por bozos e mini bozos Ok não vou deixar a localização exata aqui para não deixar o vídeo muito gigantesco beleza jovem Elden então essa foi a nossa primeira arma vou tá deixando aí né é depois a localização de cada uma dela aí na descrição do vídeo Ok para vocês encontrarem um pouco mais facilmente próxima arma cara aqui no top 4 temos aqui velho esta lança esse tridente lança sagrada de Morgan cara não podia faltar né cara a nossa arma aqui né dropada aqui pelo boss Morgan cara da dinastia Morgan né então estamos aqui na dinastia então não poderia faltar essa lança lança sagrada dele muito OP muito forte Ok tem como habilidade única né ritual da dádiva de sangue Ok né durante este processo a lança aí é erguida aí para o ar Ok copiando aí até três vezes cara e causando aí muito dano de sangue velho né em seguida a arma ainda fica revestida aí né com chama de sangue de sangue Ok ok e isso vai causar bastante dano durante um tempo beleza jovem Elden então bem bacana aí para quem curte aí cara essa lança quem curte jogar aí com lança né é um dos lanceiros aí beleza vai curtir muito cara muito forte também esta arma e está o nosso top 4 e fora que todas as explosões aí de sangue né cara tem um efeito bem bonito bem topzera de ver beleza Eldenolodge agora vamos passar para o nosso top 3 próxima arma aí com habilidade única não se esqueça Eldenlodge se puder deixar aquele gostei no vídeo vai fortalecer muito o canal beleza jovem Elden e se inscreva se não for inscrito vai ficar notificado aí de todo o conteúdo do canal ok top 3 lâmina da blasfema ok lâmina blasfêmia ok jovem Elden dropado aí pelo Lorde Ricard né cara o Lorde blasfemo tem como a sua habilidade única chamas do saqueador cara durante o processo a arma é erguida cara incendiada aí por chamas blasfêmias ok que na hora que é tocada no chão causa aí várias explosões né cara disparadas aí para frente roubando aí todo o PV dos inimigos cara então é isso aí Eldenolodge essa arma aqui te faz recuperar aí vida ok jovem então muito boa aí cara muito boa para montar uma build aí beleza então você vai conseguir roubar PV dos inimigos aí facilmente a arma aí facilmente encontrada né cara na mansão vulcânica após derrotar o Lorde Ricard ok o Lorde blasfemo então bem facinho inicial de esse game também né a mansão vulcânica fica bem no início então bem tranquilamente de pegada ok beleza top 2 cara aqui no nosso top 2 temos aqui muito OP muito linda de se ver cara uma das melhores armas espada grande do flagelo estelar para quem ainda não derrotou derrote dropada aí pelo dos radam velho então muito top essa arma tem como a sua habilidade única cara grito chamador de estrelas durante a execução né ele junta as duas espadas e dá um grito forte grito aí para os céus cara causando aí uma onda gravitacional que suga os inimigos para perto de você beleza e em seguida você continua com os comandos ok ele vai golpear o solo vai golpear o chão aí cara com um dano gravitacional extremo velho muito topzera muito OP muito top olha só como é essa habilidade velho então recomendo muito né quem aí derrotou o radam usar essas espadas né assim que chegar aqui na dinastia serve para o farm serve para você passar aí qualquer buzz do jogo muito forte também e uma das mais bonitas aí de designs aí gráficos aí de espadas do jogo ok Eldenlord então muito top tá aí no nosso top 2 espada grande do flagelo estelar né ganhada após derrotar o general radam beleza Eldenlord espero que vocês curtam muito boa espada eu curto muito essa eu quero que vocês né depois aí né retorne para galera deixa aquele forte comentário aí cara qual aí a sua preferida a sua melhor para poder fazer o farm agora vamos fazer aqui para a nossa topzera espada única velho habilidade única a melhor de todas que está no nosso top 1 espada sagrada da relíquia cara espada hidropada pela fera pristina né tem como a sua possibilidade única onda de ouro durante a execução o portador cobre a espada com antiga glória dourada né e é disparado uma grande onda de ouro cara que sai varrendo aí tudo que vem pela frente aí a nossa famosa espada dourada cara conhecida aí por vários players vários jogadores de Aldering cara por ser uma uma das mais fáceis aí para ser usada e para o farm aqui né em Morgan com os ETs aqui beleza então ela é muito forte também tem um design muito bonito muito OP ok jovem Elden cara se você tá curtindo aí o canal cara ele tá curtindo esse novo tipo de vídeo também a gente vai trazer novo conteúdo e vem novos né novos quadros aqui para o canal então cara certifique-se de ficar sempre notificado ativando o sininho de notificação se inscreva no canal você já é muito bem-vindo aqui cara compartilha o nosso vídeo com os amigos que vai ajudar bastante também e não se esqueça de deixar aquele forte lá e que fortalece muito ok espero que vocês tenham curtido aí beleza deu retorno aqui para nós ver qual que a arma que você curte mais que a que adapta melhor você algumas aí dá para você pegar dinheiro de game também que vai ajudar você fazer um farm aqui na dinastia Morgan cara então recomendo vocês aí que não sabe chegar aqui tem vídeos no canal explicando também então acesse os cards a descrição vou ficando por aqui valeu jovem Elden fui